Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a família e aquelas pessoas que me ajudaram a ser promovido a coronel da Polícia Militar, né? Então, hoje eu cheguei ao posto máximo, só pra ter uma ideia, nós só temos 18 vagas de coronel na Polícia Militar. E graças a Deus eu estou em uma delas. Não é que nós só temos 18 coronéis, nós temos mais coronéis, mais vaga pra polícia, nós temos 18. E graças a Deus eu estou em uma delas, né? E, assim, fico muito honrado, cheguei ao último posto da Polícia Militar, né? E, com certeza, eu não posso mais comandar o 6º Batalhão de Polícia Militar. Nós comandamos por quase 9 anos, eu cheguei aqui como major, passei 3 anos e 4 meses, e depois fui transferido e retornei ao batalhão. E nós, após esse retorno, já aproximadamente quase 6 anos de comando. Então, juntando os dois tempos, 9 anos. E agora é necessário e obrigatório que haja mudança. Até porque a função aqui do batalhão, de comando do batalhão, só é até tenente coronel. Então, deverá haver mudanças. Não só aqui na cidade de Caicó, mas, por exemplo, Chucurutu. Lá tem um capitão, a função é de capitão, não pode ser de major. Esse capitão deve ir pra outra unidade. E a cidade de Curras Novas, onde era um major, que acompanha independente, suporta até major. Então, ele não poderá mais ficar na terceira CIPM. Então, tem que haver mudanças, pelo menos nesses três locais, mudanças obrigatórias. Coronel, existe uma tendência natural de que um subcomandante assuma, mesmo que temporariamente, o cargo do seu atual comandante. Hoje, nós temos aqui com sub-major CIRN. É uma possibilidade que ele possa assumir essa vaga? O major CIRN, ele é capacitado pra isso, né? O major conhece a dinâmica do batalhão aqui. Entretanto, não é a certeza. A nomeação de um oficial pra qualquer local na Polícia Militar é exclusividade do comandante-geral da Polícia Militar. Então, assim, o coronel Alarico, ele vai nomear esses oficiais, inclusive outras mudanças, não só aqui na região, mas no Estado inteiro. Nós tivemos várias promoções de oficiais que exigirá mudanças. Então, eu não posso dizer que o major CIRN vai assumir, mas ele é extremamente capacitado. Caso assuma, vai sim dar conta do recado. Entretanto, haverá possibilidade de outros oficiais assumirem aqui o batalhão de polícia, até porque são pessoas também capacitadas, se prepararam pra isso. E a gente, o que vier trabalhar aqui na cidade de Caicó, a gente só deseja que dê continuidade a um trabalho sério, digno. Embora a gente possa ser que não tenha acertado em tudo, mas procurou fazer o melhor. Então, que esse novo oficial, ele possa fazer esse trabalho pra que a sociedade, ela continue satisfeita com a Polícia Militar aqui na região de CIRN. Nós temos também o major Henrique, que passou aqui pelo trânsito em Caicó, hoje, se não me engano, é o subcomandante de Açú. Algumas pessoas especulam também essa possibilidade? Especulações existem, mas a gente não vai citar nomes aqui. Se vier, é um oficial também muito comprometido com a instituição, é um cara muito trabalhador. Então, quem estiver aqui, a gente só deseja sorte e desempenho nas atividades policiais pra garantir a segurança da população. Interessante, coronel. Também nós tivemos dois oficiais com passagem, com atuação aqui na região de Ceridó. Hoje, tenente coronel Márcio Galdino, lá da região de Currais Nossos, também agora recém elevada condição do tenente coronel Carlos Souza. Há uma possibilidade que eles possam retornar? Ou seja, no caso, o tenente coronel Márcio Galdino assumiu o 6º PPM, o tenente coronel Carlos Souza voltar aqui pra região de Ceridó? Como eu falei anteriormente, todos esses oficiais, eles são capacitados. Primeiro, preparado intelectualmente, né? E depois, estão exatamente num posto que podem assumir o batalhão. Então, se por aventura vier a acontecer isso, não é nenhuma surpresa pra mim, tanto o Márcio Galdino, quanto o tenente coronel Carlos Souza, até porque eles já trabalharam aqui todos, conhecem a dinâmica do 6º Batalhão de Polícia. Então, todos esses que vierem aqui pra Caicó, com certeza, vão desempenhar um trabalho excepcional. O senhor pessoalmente, continua pelo menos no comando do policiamento regional? O comandante-geral, quando eu fui promovido, a primeira ligação que eu recebi foi da governadora do estado, informando que eu tinha sido promovido, tava assinando a minha promoção de coronel. A quem eu agradeço, né, por ter confiado a promoção, essa promoção, o nome dela é uma promoção por merecimento. A promoção de coronel é a última promoção que você tem, só tem por merecimento. Então, a governadora entendeu que eu estava merecendo ser promovido. Então, eu agradeço a governadora pela confiança, né, e quando, a segunda ligação que eu recebi foi do comandante-geral da Polícia Militar. E quando ele ligou pra mim, ele disse, você é um oficial da Polícia Militar, um coronel da Polícia Militar. Não é mais limitado ao CPR-2. Então, se por acaso a gente precisar de você, imediatamente a gente vai lhe buscar pra qualquer atividade com função de coronel. Então, eu estou à disposição do coronel, o comandante-geral da Polícia Militar, do secretário de Segurança, e todos aqueles que fazem a cúpula da segurança pública. Então, eu não vou escolher local, nunca escolhi, e também, aqui não vai ser diferente. Precisar em qualquer outra atividade com função de coronel, dentro da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, estamos à inteira disposição. Ronaldo, aproveitando também, fazendo uma análise das promoções recentes, nós tivemos aí um grande número de policiais femininas que foram também promovidas. Professor, isso é um avanço dentro da PM? É um avanço. Outro avanço é que a governadora do Estado, ela, agora, o concurso público, ele não vai ser mais limitado. Não tem limite de vaga pra mulher. Então, se passar, se tiver mil vagas e passar mil mulheres, elas entrarão as mil mulheres. Lógico que isso não vai acontecer, né? Mas, é um exemplo que eu estou dando, né? Mas, essa promoção, ela é de extrema importância. O público feminino, dentro da instituição policial militar, nós precisamos desse efetivo feminino. Hoje, nós temos muita dificuldade de fazer abordagem em mulheres e precisa, né? Graças a Deus, o 6º Batalhão, ele já conta com um público feminino trabalhando aqui. Mas, se Deus quiser, vai aumentar esse público cada vez mais. E nós vamos, sim, abrir espaço pra que a mulher, ela tenha um espaço na Polícia Militar. Uma coisa que, até então, tinha dificuldade.